E aí Aleluia 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 Deus O que me alegra nessa voz é o dia de festa. E no dia de festa, seu cristal, a procura, a evolução, o que eu... Você acredita que ele está aqui? 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 Amém. 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 Alcá phía. Amém. Amém. fern Amém. Eu não se fio, não meurou, não me ama, eu não me ama. Eu não se fio, não me ama, eu não se fio, não me ama. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o Senhor meu Deus? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?